A União Europeia acusa a Rússia de chantagem, com corte de gás para a Porônia e a Bulgária. Entendo por que medida elevou tensões. Gásprão alega que os dois países não pagaram em rubros pelo insumo, como vem exigindo. Moscou afirmou que outros países concordam pagar na moeda local, mas não especificou quais. Corte afetará toda a Europa, onde quase metade do gás vem da Rússia. Agora você vê a importância... Agora você vê a importância da concorrência? Porque da concorrência, uma nação, um país ou uma empresa diz que não vai vender para você. Tudo bem, não precisa ter concorrente, o concorrente vende para mim. Agora, quando é o monopólio, é perigoso. Aqui está um claro exemplo do perigo do monopólio. Monopólio é ruim. Entendeu? Olha aqui, ó. Uma estação de distribuição do gás russo na Polônia, que foi interrupida amanhã desta quarta-feira, dia 27. Monopólio é ruim. Isso aqui é um claro exemplo que monopólio é ruim. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o corte é mais uma tentativa de usar o gás como um instrumento de chantagem. Peskow negou a acusação e alegou que a Rússia é um fornecedor de energia confiável. Polônia e Bulgária já se posicionaram e afirmaram que a suspensão significa uma quebra do contrato de gás prom com as companhias de gás locais. Pessoal, quem liga para um papel escrito, aprenda uma coisa. Papel escrito, fale para nós, civis, que tem que cuidar do que vai assinar, porque senão a pessoa pode entrar no poder judiciário. Cuidado com o contrato com que você vai assinar, porque se você não obedecer o contrato, a pessoa vai entrar no poder judiciário. Aí depende da lei de país para país. Papel funciona para nós, perdedores da classe baixa. Papel não funciona para um país para o outro. Tem um contrato, os caras rispimentam, ah não, esse contrato aqui não vale mais. Papel não segura ninguém. Em relação de país para país, contrato não quer dizer nada. Papel não quer dizer nada. Só vale para nós. Darra é aqui, né, uma pessoa, né, porque se a pessoa não obedeceu o que está no contrato, tem o poder judiciário para dizer, oh, beleza, né, eu sou mais foda do que você. E o país não está nem aí. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, anunciou que vai tomar medidas ilegais contra o corte. Os princípios ilegais foram rompidos e violados. Medidas ilegais apropriadas serão tomadas, declarou. Bom, pessoal, aqui está clara a importância de ter concorrente. Se um não quer vender, o concorrente vende. Aqui está o claro exemplo do perigo do monopólio. E aí E aí Obrigado.